Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui com vocês, tá bom? É um prazer imenso mesmo. Hoje estamos aqui para falar a respeito da quantidade de acerto, ou seja, a acuidade com o estilinho de rífero. Meus amigos, então, olha aqui, uma latinha de chuminho, tá pequenininha, tá? Pendurado aqui, olha o estrago que ela faz a 10 metros. Olha só como que fica a latinha, né? Olha, é o seguinte, estamos atirando aqui a 10 metros, tá? São a 10 metros que estamos atirando. Vocês podem ver que não existe luneta, red dot, laser, nada. Porém, você precisa sim praticar. Há necessidade de você praticar para você pegar o ponto de mira, né? Mas, em 10 disparos, eu acertei, eu acho que 6 ou 7 disparos e os outros que eu errei passaram bem próximos, tá bom? Então, fiquem aí com os disparos para vocês analisarem bacana aí o que vocês acham do estilinho de rífero, tá bom? Então, fiquem aí com o estilinho de rífero. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alvo. Alvo a 10 metros. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e deixe seu joinha, que é importante. Assim a gente consegue produzir mais vídeos para vocês, tá bom? Fica na paz. Fica na paz.